Bem, agora nós estamos recebendo uma informação verdadeira sobre a classe empresarial de Paracatu que tem se reunido para tentar encontrar uma solução para a situação aí das pessoas que estão com as portas fechadas, estão sem poder trabalhar. A repórter Thalita Mendes passou aqui pra gente a informação de que a classe está se preparando para talvez até fazer uma carreata rumo ao centro administrativo como forma de encontrar junto com o poder público saídas para minimizar os efeitos aí causados pelo agravamento da pandemia. Thalita Mendes tem mais informações. Thalita. Nós estamos aqui na Casa do Empresário onde aconteceu uma reunião com os empresários da cidade de Paracatu para tratar sobre uma manifestação pacífica em forma de carreata que acontecerá hoje. Eu estou aqui com Roberto Osvandornik, que é o presidente do Sindicomércio e também com Marcos Plauto, que é o diretor de comunicação da Casa do Empresário. Roberto, explica pra gente o motivo dessa manifestação pacífica em forma de carreata. É um prazer estando novamente aqui no seu programa. O nosso objetivo é o seguinte, a gente a partir de amanhã iria para a onda vermelha. E nós ficamos, fomos surpreendidos com essa notícia da deliberação, primeiro a comunicação do próprio governador e depois com essa deliberação 138 que todo o comércio em Minas Gerais tem que fechar. Ora, nós já fizemos a quarentena de 15 dias, agora mais 15 dias, então é uma preocupação. Os empresários de forma geral estão muito tensos, estão muito preocupados, ansiosos, precisam de renda para tocar o seu negócio e logicamente tem a questão do emprego e renda que está envolvida em todo esse processo. Eu gostaria de deixar bem claro aqui que a primeira coisa que o comerciante, de forma geral, a casa tem preocupação é com a saúde. Nós estamos aqui preservando a saúde. E outra coisa que é importante é o seguinte, o comércio não é responsável por essa pandemia. Então, nós já seguimos todos os protocolos necessários. A ideia dessa carreata é exatamente a gente mostrar, além da nossa força, mostrar que o comércio não é responsável. Nós precisamos gerar emprego, precisamos gerar renda e isso é muito importante para a nossa cidade. Então, o objetivo é esse. É uma carreata pacífica, é uma carreata não de demonstração de pressão junto ao prefeito, nada disso. A nossa ideia é exatamente mostrar a importância para a comunidade, de forma geral, e para o prefeito também, a importância do diário, da conversa que está tendo, isso aqui é muito importante, e que a gente precisa encontrar alguns caminhos aí sem fugir a questão da legalidade. Isso é muito importante. Certo. E, como já dissemos aqui, é uma manifestação pacífica e também uma manifestação que está seguindo protocolos, pois estamos diante de uma pandemia. Marcos, quais são esses protocolos para essa manifestação? Então, nós vamos seguir os protocolos que já estão vigentes hoje, nós poderemos ter aglomeração. Então, o que nós vamos fazer? Como a carreata vai sair na porta do Jockey Club, basicamente no bairro do Jockey, então, nós não aceitaremos o pessoal sair dos carros, dos veículos, e os veículos, cada veículo com todos os... o kit de segurança, o pessoal com máscara, com álcool gel dentro do veículo, e o veículo poderá comportar somente duas pessoas, o motorista e mais uma pessoa no banco traseiro. Então, isso aí nós vamos ter que levar isso muito em consideração, porque nós não queremos aglomeração, nós vamos chegar nessa carreata pacífica, a carreata chama carreata da vida, porque nós estamos preocupados exclusivamente com a vida, então, a vida abrange tudo aí que vocês estão vendo, a pandemia, a vida financeira, então, nós teremos todos esses protocolos, nós soltaremos agora para a população ver nas redes sociais, lá na hora, nós estaremos divulgando também esses protocolos para que não haja aglomeração e não venha a ter problema algum com relação à pandemia. Marcos, e essa carreata, ela vai começar às 4 horas da tarde, no Jockey, e seguir até o centro administrativo? É, sim, ela... nós vamos começar a concentração em torno das 15h30 horas, ela lá, e às 16h arrancaremos, faremos um trajeto pequeno, um trajeto exclusivo, que chegue lá ao centro administrativo, nós vamos descer ao Legado Maciel, a Quetino Vargas passando pelo Arraial da Angola, até que nós chegamos no Paracatuzinho, lá no centro administrativo. Certo. E, Roberto, qual o objetivo, qual a esperança dos empresários com essa manifestação de hoje? Ora, a esperança, e aqui a gente gostaria de ter um diálogo mais próximo com a Prefeitura, para a gente encontrar alguns caminhos aí que a gente possa aliar, a questão da vida pessoal e da vida também dos comerciantes, de forma geral, que é o emprego e renda. Esse é o grande objetivo. E também é o seguinte, o decreto do prefeito, ele é um pouco mais restritivo que o decreto que acabou de sair do governo, que é a deliberação 138. Então, essa dicotomia que existe entre os dois decretos é importante a gente conversar e quem sabe que a gente consegue, junto com o prefeito, uma flexibilização maior. Nós entendemos a preocupação, nós achamos que é importante a gente manter também toda a segurança, mas nós precisamos também trabalhar. Isso é que é importante. Então, fica aí as informações a respeito dessa manifestação pacífica que acontecerá na cidade de Paracatu, a manifestação pela vida, e agora vamos retornar ao estúdio. Bem, a nossa produção vai continuar acompanhando todos os assuntos relacionados à pandemia tratados aqui em Paracatu e também os assuntos e temas relacionados ao cotidiano do Paracatuense. E aí E aí E aí